É isso ai minha gente, mexe as cadeiras gatinha, vamos nessa Essa é a festa da bundinha que o Demas criou O da ladies and parties, my homies, here we go Não há tempo a perder, a galera tá em peso Só lá troias essa noite cara, já tô teso O voado a bater, e mais malta surgia Até havia pessoal que nem na lista existia Salão cheio de cor, com damas a rigor A mesa recheada com tudo de melhor Champanhe e cambiar, um voada voada refinar Sei quem não pega esta noite cara, é azarado Eu já marquei a minha bunda, não há tempo a perder Uma morena de traseiro, já estás a ver Daddy joga, daddy chan, é mesmo assim Dançar e curtir, pois esta noite devem ir Um boda da pesada com hip hop sem padar E só iremos a tomar quando amanhã acordar Agora vem, vem, eu quero aquilo que tu tem, vem Eu sei que você salva bem, vem, vem garota vem salvaar Agora vem, vem, eu quero aquilo que tu tem, vem Eu sei que você salva bem, vem, vem garota vem salvaar E eu não fiquem de lado, nem fiquem a olhar Ouviram bem o corentão, toca lá sambar Agora toca na budinha, agora todas bem juntinhas O salão já tá recheado, um place multicolor Você tem manga, morango, tudo de melhor Brasileira, angulana, liga pode escolher Party with the mess, o que não falta é mulher Dou uma olhada pra esquerda e outra pra direita Outra dama, sai um curta-amor, tu foste direita Olha pra mim, quero tá aqui, vem já pra aqui E agora compartilha, dá mais um shot, um table 3 O plano tá feito, agora é só arrastar 118 será o quarto, nega só se vai pausar Entre o matante Agora vem, vem, eu quero aquilo que tu tem, vem Eu sei que você salva bem, vem, vem garota vem salvaar Agora vem, vem, eu quero aquilo que tu tem, vem Eu sei que você salva bem, vem, vem garota vem salvaar É a dança, que dança, que dança a bundinha Essa hiena já entrou com um estilo que não tinha O samba, o hip hop e o plaza, mestres vão dançar Dama não vai parar, vem bater ou só raiar Foi longa a caminhada, mas valeu a pena Rebola-me essa bunda, doutor dama não tenhas pena Deixa aí de lado e ponho-te a rebolar Deus fez-te dar lá meu luar É a dança da bundinha Agora vem, vem, eu quero aquilo que tu tem, vem Eu sei que você salva bem, vem Vem garota vem salvaar Agora vem, vem Eu quero aquilo que tu tem, vem Eu sei que você salva bem, vem Vem garota vem salvaar Ei ou malta, pede joguinho no joguinho aí galera Joelhinho cabeça e pra acabar Traz o tchan lá da lado essa noite meninas lá Doutra amada ei ou malta Pede joguinho no joguinho aí galera Joelhinho cabeça e pra acabar Traz o tchan lá da lado essa noite meninas lá Aê gostosa, samba, samba, dá no pé Só no pé, só no pé Só no pé, só no pé Vamos nessa galera Todo mundo De bora É isso aí minha gente Agora vem, vem, vem Agora vem, vem, eu quero aquilo que tu tem, vem Eu sei que você salva bem, vem Vem garota vem salvaar Agora vem, vem, eu quero aquilo que tu tem, vem Vem, vem, vem garota vem salvaar Agora vem, vem, eu quero aquilo que tu tem, vem Eu sei que você salva bem, vem Vem garota vem salvaar